Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer a música A Nossa Vaneira, a pedido do meu amigo Dino, que é um dos inscritos aqui no canal. Se você está gostando, acompanha o canal, está gostando dos vídeos, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui embaixo, pede a música que assim que possível eu faço ela pra você, tá ok? Vamos lá, A Nossa Vaneira! A Nossa Vaneira É na vaneira que eu vou pra sala, e zapateio na madrugada. Sou da fronteira, nasci canteiro, sou bom de dançar, sou fã danqueiro. Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da Siriema, nos dias quentes. Eu sou o meu estar, eu sou o meu estar, eu sou o meu estar, eu sou a noite de lua cheia, eu sou o estouro, o chucru do gás. Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o berro do boi brasino, eu sou o tronco. Eu sou o canto da Manqueira, eu sou o canto da Manqueira. Eu sou o canto do galo índio, eu sou o caúcho a vida inteira. Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera. Esta vaneira tem o jeitão desta terra, tem a gingada morena, nas manhãs de primavera. Eu sou o canto da Manqueira. E o tremendo o governo é E aí